Música Olá meus caros, aqui é o Corvo. Candyman, filme de 1992 e uma adaptação não literal do conto The Forbidden, de Clive Barker, ganhou duas sequências. A primeira foi esta, chamada Farewell to the Flash. Já em 1999, Day of the Dead fechava a trilogia com um filme péssimo, completamente esquecível. Este terceiro filme eu não tenho planos de abordar no cine-curvo, pois é um completo show de horrores, e eu não estou falando no bom sentido. Entretanto, Farewell to the Flash, embora seja muito fraco também, eu acredito que possui algumas características dignas de nota, mas em virtude do subgênero onde ele está inserido, o slasher. Para o conceito de Candyman, ele não faria a menor diferença. Sendo muito franco com vocês, quando assisti ao filme original, eu era um garoto muito novo e não nego que ele deixou uma impressão forte em mim. Na época, ele me fez querer saber mais sobre o personagem e suas origens. Quando finalmente soube da existência de Farewell to the Flash, com aquele espírito de garoto e sem uma visão profunda de cinema, eu estava mais do que satisfeito com tudo o que eu havia visto no filme. Ele era tudo o que eu queria, um mergulho nas origens do Mestre das Abelhas, que por sinal, foram retratadas com altos requintes de crueldade. Sendo assim, o meu eu, moleque, gostou do filme. Não mais do que o primeiro, mas gostou por causa da expectativa criada e que estava sendo satisfeita. Neste sentido, eu entendo por que criaram uma sequência como esta, do ponto de vista do mercado. Foi alguns anos mais tarde, quando finalmente li o conto de Clive Barker, que a minha ficha realmente caiu. Descobri que o filme de 92 não adaptou integralmente o conceito do autor e que Farewell to the Flash era algo inconcebível para Candyman. Eu me dei conta que o personagem deste filme e aquele criado por Clive Barker eram monstros completamente diferentes, que não possuem qualquer tipo de similaridade. Candyman foi transformado em um mero serial killer, sem propósito ou mensagem. Inclusive, isto é refletido no roteiro de Farewell to the Flash. Exceto pelo fim do filme, quando vemos através de flashbacks o que os racistas fizeram com Daniel Robbtail, o restante do roteiro não tem a menor coerência. Não faz sentido. Em termos conceituais, misturar Candyman com lendas urbanas tais como Bloody Mary, deu ao personagem uma aleatoriedade que não condiz com aquilo que ele deve ser. Aqui, ele é apenas um fantasma que trucida pessoas que o invocam no espelho. Só isso. Fica a pergunta. Onde foi parar a noção básica do personagem, a fonte de seu poder? Sabemos que o Candyman, de Clive Barker, é um homicida, mas que seus atos macabros não são desprovidos de propósito e um efeito esperado, que é manter a lenda nos lábios das pessoas, o medo em seus corações. Por falarem e pensarem nele, Candyman nunca é esquecido, e é esta a fonte de seu poder. O que, de fato, o mantém eterno. O elemento da crença é muito importante para a obra. É o que sustenta o personagem. O primeiro filme adaptado ainda consegue respeitar tal característica, embora tenha se afastado demasiadamente do formato original do conto. Para aqueles que quiserem saber mais, basta retornar aos dois vídeos prévios que fiz aqui no canal sobre a obra. Dito isso, este filme aqui, ao contrário, destrói qualquer vínculo ou laço com estes conceitos. Ele materializa a força de Candyman, a fonte de seu poder, em um objeto físico, que é o espelho de sua amada, Caroline, o último objeto que Daniel contemplou antes do seu falecimento e que aprisionou também a sua alma. Isto basta, meus caros. Basta para que o personagem que Clive Barker criou deixe de existir. O Candyman dele e o Candyman de Hollywood, que já eram muito diferentes, agora não possuem qualquer semelhança, além do nome. O mais afetado por isso tudo foi o ator Tony Todd. O roteiro que ele teve em mãos era de uma pobreza lamentável. Ele não faz nada além de repetir as frases prontas, os clichês do filme anterior. Ele persegue Annie Tarrant, sua descendente, por razões inexistentes. Annie o invocou diante do espelho, mas o desejo que Candyman tem por ela, assim como pelo bebê que ela carrega no ventre, não tem o menor sentido. Não há nenhum elemento que os liga além da árvore genealógica. O desejo que Candyman tinha por Ellen, no filme anterior, embora completamente diferente daquilo que lemos no conto, possuía alguma explicação lógica. Já este filme aqui não tem roteiro que sustenta suas pretensões. Exceto pelos flashbacks da morte de Candyman, ele é completamente oco. É como se dissessem, vamos mostrar a origem de Candyman, seus descendentes, e por qualquer motivo fazê-lo fatiar alguns deles, principalmente os que negam sua história e mantém uma atitude racista em relação a ele. Pronto, resumi Farewell to the Flash para vocês. Mas bem, já que descasquei o filme, agora falarei sobre algumas coisas que, para a época, em 1995, penso serem dignas de nota. Algo que este filme fez, que achei de muito bom gosto, foi trocar o cenário onde a história se desenrola. O filme original foi feito em Cabrini Green, Chicago. Farewell to the Flash, por sua vez, foi filmado em New Orleans, que é descrita como a terra natal de Daniel Robbdile. E eu simplesmente amei essa mudança. E digo isso não apenas por adorar New Orleans, e ser essa cidade talvez a única que realmente me interessa nos Estados Unidos, pela riqueza cultural miscigenada que ela possui. Digo também em virtude da história que ela tem com a escravidão, com a tortura e o massacre de escravos. A história de New Orleans é de flagelo, dor e sofrimento. A cidade foi construída à custa do sangue de afrodescendentes, e este é um detalhe que, inquestionavelmente, combina muito com o conceito de Candyman. Aliás, o filme perdeu uma grande oportunidade de explorar, de forma mais profunda, esta questão regional. Se ele tivesse um roteiro minimamente decente, escrito por alguém competente, o filme teria ficado muito, muito superior ao que é. Candyman persegue Annie durante o período de celebração do Mar de Gras na cidade. Outro atrativo para mim. O problema é que a falta de visão e conhecimento da obra original impediu também maior imersão neste ambiente carnavalesco. Para aqueles que leram o conto original, devem se lembrar que o traje de Candyman era feito de retalhos coloridos completamente diferentes daqueles que vemos no primeiro filme, que é mais compatível com o estilo de representação dos atores negros que fizeram parte do Blacksploitation. Honestamente, eu gosto do estilo do Candyman do primeiro filme, mas se em Farewell to the Flash, ele tivesse sido retratado como foi no conto de Cleve Barker, ele seria perfeito. Ele tem tudo a ver com o Mar de Gras. Entretanto, o que vemos aqui é um Candyman vestido formalmente, completamente descaracterizado em relação a ele mesmo e também ao Mar de Gras. É inacreditável o tamanho do mau gosto, da falta de visão dos produtores. Como eram ruins os produtores dos anos 90, meu Deus! Que senso estético pobre! E olha aqui, se comparado aos demais slashes dos anos 90, tais como Scream, I Know What You Did Last Summer e Urban Legend, este filme ainda é bem mais agradável visualmente e também mais interessante do ponto de vista do horror. Os anos 90 foram anos horríveis para o gênero, tão pobres que me dá até preguiça lembrá-los. Mas tem algo que preciso elogiar também, além da beleza de New Orleans e que, no caso, foi um mérito da produção. Os grafites nas paredes. Eles são lindíssimos, convenhamos. Embora representem a miséria e o flagelo de Daniel Robbtail, os grafiteiros fizeram um trabalho bonito e muito superior ao que vimos no primeiro filme. Tudo o que representa o marco zero, as cenas onde a maldição de Candyman se instaurou, eu preciso dar o braço a torcer e reconhecer que fotograficamente é muito satisfatório. É trágico, revoltante, cruel, tudo isso. Mas em termos de representação, não há do que se queixar. Até mesmo os filtros de imagem foram bem selecionados e se mantêm atrativos aos olhos. A trilha sonora, felizmente, é praticamente a mesma do filme anterior, escrita pelo compositor minimalista Philip Glass. Uma masterpiece. Imaginar Candyman sem ela, ou um tipo de música análoga ao que Glass criou, é quase impossível. A música de Glass se tornou um elemento indissociável do antagonista. Além disso, creio que não há nada mais a ressaltar de positivo em Farewell to the Flash. O elenco é inferior ao do filme original e a ausência de Virginia Madsen foi bastante sentido. Com o fraco roteiro que não explora suficientemente Tony Todd, a parte cênica ficou ainda mais comprometida. Originalmente, Virginia Madsen retornaria para esta sequência no papel de Caroline Sullivan, a amada de Candyman. O roteiro foi escrito pelo diretor do primeiro filme, Bernard Rose, e entregue aos financiadores para análise. Rose imaginou não uma sequência, mas um prólogo. Ele iria retratar a história de amor de Daniel e Caroline e o preconceito racial que culminou na perseguição, captura e assassinato do pobre rapaz, dando origem ao monstro Candyman. Basicamente, as cenas que vemos no final de Farewell to the Flash ainda existiriam, mas tudo o que viria antes seria um romance interracial de época, coisa que os produtores não gostaram e torceram o nariz. Pouca gente se dá conta, mas o racismo em Hollywood é gigantesco. Ele continua existindo, mas nos anos 90 era algo muito, muito maior. E a recusa do roteiro de Rose só revela o tamanho da hipocrisia contida nos estúdios responsáveis pelos filmes da franquia. Dá a vocês a dimensão do caráter nulo desta gente, como são completamente desprovidos de qualquer espírito crítico ou senso humanitário. Eu imagino que o filme, se seguisse a ideia de Rose, teria muito melhor relevância histórica para o horror do que Farwell to the Flash tem, na verdade. Retratar Candyman como Daniel, seu romance com Caroline e todo o ódio racial, teria feito do filme contraventor para sua época e muito mais assertivo, talvez se tornando um exemplar que nos dias de hoje lembraríamos como um dos poucos do gênero que teriam tido coragem de bater de frente com o status quo. Além disso, seria ótimo acompanhar o retorno de Virginia Madsen para a franquia, afinal, o melhor papel da carreira dela foi como Helen Lyle no primeiro filme e a falta dela foi muito sentida nessa sequência. E este é apenas um reconhecimento do trabalho de Madsen e não um desmerecimento que faço a Kelly Rowan, que fez o melhor que ela podia fazer com o roteiro péssimo que deram para ela. Annie é uma personagem agradável, mas que foi infelizmente pouco explorada também. Quando levamos em conta que a mãe dela, Octavia, foi interpretada por Veronica Cartwright, conhecida por seus papéis em clássicos do gênero como Alien, Invasion of the Body Snatchers e The Birds, nos damos conta das inúmeras possibilidades que este filme perdeu de construir ao redor de si uma boa dramaturgia. Encerro minha fala por aqui para evitar spoilers excessivos. Farwell to the Flash é um bom slasher para os padrões noventistas e vai agradar os fãs do subgênero. Se comparado com seus contemporâneos pastelões e adolescentescos, este filme possui um charme que os demais de sua época eram carentes. Como eu mesmo disse, eu gostei do filme quando o vi na época. Foi apenas por conhecer mais profundamente a obra de Clave Barker mais tarde que eu percebi que Farwell to the Flash no que concerne o mito de Candyman não precisaria existir e não faria falta alguma. Mas, no que diz respeito aos slashers, é um filme que devem ver sim, principalmente se estiverem avaliando os exemplares dos subgêneros lançados nos anos 90. A todos, um forte abraço e saudações, com vídeos.